Gente, hoje eu vim trazer, gente, um produtinho pra tirar a ruga da testa, pé de galinha, bigode chinês, azeite, não tô fazendo pagana, gente, acabando, azeite, você vai por um pouquinho que é pro rosto, gente, não vai acabar, a gente vai estragar, porque é pro rosto, então, e pro colo. Olha, gente, faz a mosqueta, só isso, gente, vocês podem pôr três gotinhas, isso é caro, gente, essa coisinha aqui, e o azeite também, só que não é por isso, gente, é porque sobra mesmo, olha o que vocês vão fazer, sempre faça isso, vai passar, gente, eles vão passar, olha aqui, isso aqui vocês vão dormir com ele no rosto, não vai tirar não, viu, vai dormir com ele no rosto, depois eu vou mostrar pra vocês, vão passar, gente, o que que tem, gente, dorme com ele no rosto, gente, é muito bom, olha aqui, ó, já tá dando já, gente, um, olha aqui, vocês acham que não tem nada, tem nada aí, mas não tem carinho, não tá nada, vocês acham, né, vocês pensam, olha aí o brilho, olha aí o brilho, gente, dorme com isso aqui, depois vocês vão me contar, o que que é isso aqui, gente, pode passar, gente, ó, o bigode chinês, eu tenho, ó, tá, gente, ó, isso aqui, ó, olha aqui, ó, repara, gente, repara, olha o que que vocês vão fazer, depois vocês vão ouvir, olha aqui, vocês acham que não tinha nada, né, gente, isso vazio não tem nada, mas engana, gente, engana, por isso que eu falo, não coloca muito, vou passar na minha pintinha aqui, gente, só uma pintinha que eu tenho aqui, esse aqui vai melhorar a ruga, linha de expressão, igual os chineses, pode dormir, vocês não vão estragar esse remédio, né, gente, vai, nossa, pode dormir com ele, gente, o que que é isso? Deita, gente, vai dormir, gente, não, a hora de vocês irem dormir mesmo, gente, entendeu? É o que eu falo, o que eu falo é isso, gente, ó, não precisa, igual beija, não precisa disso, é rosto, gente, coisa sensível, é sensível, olha o meu rosto, olha o brilho, olha o brilho isso aqui, gente, eu tô falando pra vocês que o azeite é desenframa, gente, é muito ótimo pra pele, é bom pro cabelo, é bom pra tudo, gente, e o, e a, a rosa mosqueta, bom pro cabelo, pra pele, tira até mancha, gente, tudo, olha aqui, rosa mosqueta é bom pro corpo inteiro, o azeite também, tá, gente, é o brilho, olha o brilho, gente, disso aqui, tá, então é isso, gente, dorme com ele, no outro dia vocês lavam, gente, entendeu, no outro dia vocês lavam, passam também nas mãos, ó, tem muita coisa aqui, gente, tem muita, olha aqui pra vocês verem como tem trem aqui, gente, aqui dentro, ah, mas já acabou tudo, acabou nada, olha minhas mãos, olha o brilho, olha o brilho dessa mão, gente, quer, gente, tirar mancha da mão, de tudo, se vocês quiserem, olha isso aqui, gente, repara, repara isso aqui, vocês querem tirar as manchas das mãos, passa, gente, usa isso aqui, vai dormir, gente, na hora de dormir, ah, vou passar a receitinha que a Madá falou, vocês me contam, desenframa, tira mancha, é ótimo, gente, ô, gente, o azeite tem que ser, o extra virgem, tem que ser o vidro escuro, tá, gente, esse povo aí vende, gente, vocês sabem a questão, né, fala que azeite não, aí, gente, ó, e usa, gente, a receitinha, tá bom, olha a mão, olha isso aqui, gente, usa nas mãos, não tem mancha, não tem nada, olha aqui, olha, gente, fica com Deus, escreve no canal, deixa o like, olha isso aqui, ó, deixa o like aí, Deus nos abençoe a vocês, obrigada por tudo, tchau, faz aí essa receitinha, fica com Deus, beijo.